E aí guerreiros, tranquilo, bom dia! Partindo aqui pra mais uma aventura hoje, nós iremos acampar aqui no sítio de um colega aqui que é do nosso grupo, né, de campistas de Roraima vamos passar lá, meio que uma confraternização lá entre nós e aí a gente vai passar esse fim de semana lá, o sábado amanhã a gente retorna pra cidade, e aí vocês acompanham com a gente aí é muito bom ter a companhia de vocês nas nossas aventuras, viu? já deixa aquele like lá, se não é inscrito no canal, se inscreve e vamos que vamos vamos virar a câmera aqui pra a gente mostrar aqui a RR que a gente está indo e é isso aí, ó e aí lá vem ainda a conta e aí E aí A gente vai se pôr e sair embora Cheap tá demorando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 11 não saiu, 26 tá aqui, 39 tá aqui, 57 tá aqui, 72 tá aqui, passou batido a nossa ganhadora, uma vasilha de ouro. Aí garoto. Depois a gente passa aquele negócio combinado. Calma aí mano, esqueci de bater a foto. Volta para o retrato. Volta aí. Volta para o retrato. Eita que povo muito animado, animado. Olha lá, tudo dormindo ó, tudo dormindo, tudo dormindo. Olha de viagem, como é que está de viagem? Ai meu Deus. E agora vamos para a terceira rodada, dá para continuar a minha cartela? Tá. Vamos embora. Marca com quadrado aí. Tá marcando diferente né? E aí o que que vai ser agora? Vai ser o... Escolhe a Leilani. E aí Isa, o que vai ser o brinde Isa? Escolhe a Leilani. Vai essa aqui? Tu que escolhe. Vai ser um prateado. Escolhe o que? Ela tem um 57. Tá pronto, tá de prata agora. Eu acho que é a mesma coisa dessa aí, vamos lá. Olha aí gente, Maiane fez o Pix mesmo para o Ailton. Já é a segunda vez que ela está ganhando. Olha, essa Maiane, vou te falar. Eu não acreditava em fraudinho não, mas só essa mulherinha desde o último bingo. Eu não ganho nada não, olha aí minha cartela. E aí Lemos, o que você tem a dizer sobre isso? Não. Calma aí mãe. Calma aí. Mais uma. É, troca a carteira agora. Essa carteira da manhã já está fraudada. Lemos, o que você tem a dizer sobre esse bingo Lemos? Não, aí eu tenho a dizer aí que está tudo marcado, é tudo cartão marcado. Porque o Caminha faltava uma pedra para o Caminha, uma pedra. Não teve jeito, o Caminha pode jogar, tocar até lá fora. Joga, joga. Eu já rasgava a minha aqui. A partir de agora eu estou fora desse jogo, desse grupo, eu não quero mais. Deixa eu ficar fora. Bora Dani, volta. Não tem condição não, isso aqui, rapaz, esse negócio, esse carro está marcado, isso aqui rapaz. Ainda tem mais, vamos fechar o conjunto. Olha aí, ó. Bora dar outra tapar, é. Olha aí gente, olha a Maiane. Eu não quis fazer amizade com o Caminha. Olha aí. Ei, vamos ver o que que tem nesse... Vamos aqui. Passando a mão aqui na Maiane para ver se ele ganha alguma coisa. Espera aí mãe, espera aí. Deixa aí mãe. Deixa a coisa do papo aqui. Vê se dá sorte pro golo. Meu só são quatro pedras. Vamos começar aí, começando de novo, hein. Estou com o peso do Caminha aqui. Aqui mais uma ganhadora. Ganhadora aí já. Ganhadora aí já. Isso aí tem se ganhando alguma coisa. Era a tua cartela mesmo? É. Olha aí. B7ers. Agorao... B7, B7! C цветa... Tá normal... T worldview Parmajo. Deixa a má... чески que é fácil ir. Centre representante da mamãe. É isso aí. É isso aí em Porto de Janeiro. Ah! É isso aí. O que é que saiu aí? Eu não vi! 10, 50! Sai aí, ó! Sai aí, ó! N do navio 39! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Já veio? Tá, tá, tá! Só aquilo! E essa aqui ele vai gostar! E 24! E 24! Nunca peguei uma pedra! Nunca peguei uma pedra com esse número! Acho que é preconceito! Ó 72! Também não tem um 72! Deu nenhum! Eu maquiei um pouco! Tá ligado! Não! Chocotone e Makuxi, já tem 3! Chocotone e Makuxi, hein! É apertado pela... Pela Roraissac! Vai ser o próximo sorteio aqui do brinde! Ih! Mas agora fala aí! Agora toma a cartela da Bahia! Não! Agora fala aí! Tá disfarçando! Fala aí! Ei! Essa aí eu quero! É porque tem fraude, viu? É porque tem fraude! Ele disse que ia ganhar isso aí! Então vamos ver! Esse aqui vai ser o bolo de Makuxi! Olha aí! Olha aí! Ei! Então vai ser assim! Ei! Esse aqui vai ser ó! Ó! Vai ser quina esse! Aí continua a cartela cheia esse! Vamos lá! Essa rodada! É! Essa rodada! A Cris chegou com o bolo ali! Aí amanhã em Ailton eu quero o bolo também! Entendeu? Quando o Chocotone aí eu quero o Chocotone! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Eu acho que o pessoal do Caminha tá comprando o bingueiro ali, viu? Se o seu Caminha ou se a Cris ganhar, ou se o Ceará ganhar, é porque o seu Ailton se vendeu! É nóis na fita mano! Não, mas é pra tua esposa! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Eita! A pessoa tá marcando a bolinha em todos! Só de pico! Eu não sei como é que ele consegue se encontrar nisso aí! É o quebra-cabeça dele! Diga! G53! Mais um pingo! Mais um pingo! G58! G58! E agora nós temos a I Lemos! I 24! Nosso amigo Lemos! Dani Lemos de Goiage! Pega o azul! Mais uma ganhadora! Esperamos só uma aqui! Aqui ó! Pega o azul! Aqui é dois! Esperamos aqui ó! Também acho que ele precisa ser com quatro né? Aqui ó! Pega uma nova! Não é, Luiz! Dá ser de quatro! Certo! Segura o bolão aí, irmão! Ah, eu fico alegre porque amanhã eu vou comer esse bolo de manhã no café mesmo! Aí! Aí tu faz! Tá ótimo! Não sei! Tu não gosta, eu sei! Mais de manhã! Não tô chegando! Faz fose na frente! A gente vai fazer fose com o bolo! Aê! Aê! Parabéns! Eu fico feliz porque amanhã a gente vai comer bolo no café da manhã! Ei! Vai de pé pra cá! Bom dia pessoal! Amanhecemos aqui no campo e daqui a pouco a gente vai partir, vamos tomar um banhozinho e tal! A Isa tá ali ó! A Isa tá ali fazendo café! O pessoal tá por ali, chegou mais um carro! E... A gente vai daqui a pouco desmontar o equipamento e se preparar pra nossa partida! Bom ter vocês por aqui viu! Bom dia pessoal! Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like! Em breve a gente estaremos aí mostrando novas aventuras! Forte abraço a todos! Valeu! Tchau! 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 Tchau!